Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero dar uma grande sacada para você que trabalha com marketing de relacionamento e trabalha dentro do grupo RinoD. Hoje sabemos que a RinoD expandiu pelo Brasil, se expandiram para fora. E aquela questão, muitas pessoas já conhecem a RinoD. Hoje a RinoD está saturada no mercado. Sobre saturação, não querem nem entrar no mérito, porque saturação não existe nem na RinoD. Nem em outra área, nunca existiu no mundo. Então isso aí é um mito, isso não existe. Mas eu quero dizer que hoje está bem profissional o negócio. E se você não se tornar um profissional de marketing de rede, de marketing de relacionamento, você não vai conseguir recrutar ninguém. Eu passo muito plano direto a mim e para a minha equipe e eu escuto muito essa objeção. Pô, Vieira, o negócio é bom. Só que, velho, aqui onde eu moro, todo mundo já conhece RinoD. Você vai falar de RinoD, as pessoas já conhecem, já conhecem dos produtos. Eu falo, não, você não conhece a RinoD. Primeiro, se você conhecesse, você estaria dentro. Você já está dentro? Já fez cadastro? Já pegou o seu kit top? Não. Então você não conhece. Aí eu falo, vou te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do Japão? Ela fala, claro, pô, já ouviu falar. Eu pergunto, mas você já foi no Japão? Ela me responde, não, não, nunca foi. Eu falo a mesma coisa, você ouviu falar da RinoD, mas você não conhece a RinoD. Você ouviu falar que a RinoD é uma pirâmide financeira? Você ouviu falar que pessoas entraram na RinoD e perderam o dinheiro? Você ouviu falar que a RinoD não dá certo? Você ouviu falar que quem só ganha dinheiro com a RinoD, quem juntou primeiro? E isso só de ouvir falar. Mas você assentou com um profissional, não com um amador e nem com um sortudo, mas com um profissional, e ele te passou as 10 formas de ganho? Ela fala, não. Então eu falo, então eu vou ser o primeiro profissional que vou te passar as 10 formas de ganho. E eu falo pra você, aperta o cinto, porque depois dessa apresentação, a sua mente, a sua visão, a sua vida nunca mais será a mesma. E o cara fica espantado depois que eu apresento. E sabe o que é o mais gostoso? Que no final eu sempre escuto, cara, ninguém nunca me passou essa visão. Ninguém nunca tinha falado dessa forma. Eu só ouvi boatos, mas de ouvir, de conhecer e sentar é extraordinário. Então pare de ser amador, seja profissional, use os produtos, consuma os produtos, venda os produtos, fale dos benefícios do produto, e depois você entra nas partes das bonificações. Mas pare de mostrar uma realidade que você não vive. Mostra a realidade e mostra a visão clara do futuro. Se vocês fizer o negócio de forma profissional, de 2 a 5 anos, vocês podem ter uma vida extraordinária. Mas pra isso, precisa ser profissional. Então seja profissional, leia, se desenvolva, ouça áudio, veja vídeos, pratique, coloque em prática, ande com pessoas que são melhores que você, conviva com pessoas que já estão aonde você quer estar. Pare de dar ouvido àquele seu amigo quebrado, pare de dar ouvido àquele seu amigo pessimista, que não tem nenhum sonho, não realizou nenhum sonho, e não quer que você realize. Amigo, família, parentela, enfim. Então ande com pessoas que têm a mente igual a sua, ou mais elevada. Você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Então para com isso, de falar, pô, tá saturado. Não, você só precisa se profinalizar. Se você se profinalizar, certamente você fará aquilo que os normais não estão fazendo, que a maioria não estão fazendo. Se você quer ter uma vida diferente, faça algo de diferente, beleza? Espero que esse vídeo faça sentido para você. Curta, comenta, compartilha, marque seus amigos nos comentários. Nunca se esqueça, vamos expandir, porque o topo é o meu e é o teu lugar. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Valeu!